Música Primeiro eu quero saber como é que você se sente depois dessa classificação tão difícil, tão suada, indo para os pênaltis, o coração bateu forte? Com certeza, a gente se sente muito orgulhoso, muito feliz, não tem como ser diferente por conseguir isso, esse êxito perante uma grande instituição, uma grande equipe muito bem treinada, com atletas qualificatíssimos, então a gente sabia da dificuldade que seria então nós nos sentimos felizes e eu me sinto muito orgulhoso dos meus atletas Fernando Marquero, a gente sabia que era um jogo bem complicado, jogar fora de casa, dentro de São Januário a gente viu a grande presença do torcedor Vasco ainda, mas mesmo assim a ABC soube se comportar durante todos os 90 minutos muito bem, principalmente defensivamente e isso foi fator principal para conseguir levar para os pênaltis e nas penalidades conseguir a classificação Nós sabíamos da qualidade da equipe deles, nós sabíamos que o lado deles era muito forte de ambos os lados, tinha velocidade, tinha drible, a referência deles é muito alta, muito difícil de ser marcado o Pedro Raul, o Vasco tem hoje equipe com dinamismo, com força os dois zagueiros deles levam a bola para essa fase de construção, para iniciar essa organização então o volante com qualidade, sabíamos que nós íamos ter que marcarmos muito, não darmos espaço, não darmos brecha ia termos que estar mentalmente muito forte, se tivéssemos oportunidade de explorar uma transição mais direta, mais rápida como tivemos, tivemos algumas oportunidades para isso, para que a gente pudéssemos ter feito o gol soltou a gente caprichar mais, termos a competência ali para fazer esse gol mas no final acabou dando certo e indo para os pênaltis Importante também, né professor, que a equipe não sofreu em momento nenhum o Vasco teve mais força de bola, mas não teve um momento assim que a equipe carioca ficou o tempo todo em cima do ABC tentando fazer um gol, vocês controlaram muito bem defensivamente o jogo? Com certeza, sabíamos que era isso, que nós íamos ter um desgaste físico e mental por isso, né porque a concentração, quando você não tem a bola, você não pode dar brecha, você não pode dar espaço os duelos têm que ser perfeitos, essa marcação, encurtamento de lado, né e o central ali, para que não deixasse Pedro Raul, ia ter que ter muita atenção e acho que os atletas foram perfeitos nisso hoje Fernando, você falando com a gente aqui na entrevista, você é muito calmo, a sua fala mas eu te observei durante todo o jogo e você fala bastante, destipula bastante, grita bastante com os jogadores eu queria saber como é a sua relação com os jogadores, como eles recebem as suas instruções e o que você realmente falou para eles antes desse jogo, para eles chegarem aqui em São Januário e conseguirem a classificação em cima do Vasco? Nós sabíamos que o Vasco está numa situação diferente da nossa equipe isso não é demérito para ninguém, entendermos isso e por isso nós sabíamos que nós íamos ter dentro das nossas estratégias da nossa característica, do nosso modelo para esse jogo que nós íamos ter que nos abdicar um pouco mais de jogar de uma fase construtiva, para um jogo mais direto um jogo mentalmente muito forte, para que você não se desligasse os duelos iam ser muito importantes e nós temos essa transição, nós temos alguns desfalques que a gente vem com alguns problemas de lesão, que seria importante para isso diminuiu as nossas opções de ataque, de troca, de velocidade o Maico que entrou no intervalo é um atleta que vem de lesão e já teve que vir direto teve apenas 3, 4 dias de transição e já teve que vir para o jogo então tudo isso nós sabíamos que contra um gigante desse nós teremos que estar atento para isso agora a minha relação com eles é muito aberta, muito leal, eles sabem disso não confundimos o trabalho profissional com o ser humano fora e eu falo para eles, a gente está aqui para auxiliá-los, ajudá-los sou simplesmente um mero facilitador de caminhos para que eles possam executar de uma melhor forma possível o que nós combinarmos, o que nós treinarmos então dentro disso acho que foi perfeito isso hoje E aquele lance no fim do jogo, que o Rafael acabou perdendo que eu vi a reação de vocês no banco e reserva o que você sentiu naquele momento? A gente sentiu uma angústia ali muito grande porque é um jogo, como eu falei, você vem para se defender muito então quando você tem as raras oportunidades ou uma, duas oportunidades você tem que ser frio e assertivo naquele momento então acho que ali praticamente era o último lance do jogo que poderia ter finalizado mas sabemos também que faz parte do jogo, faz parte do futebol e aí nós torcemos depois com essa ansiedade dos pênaltis mas acabou dando certo A gente viu que vocês vieram com uma estratégia de sair muito no contra-ataque com muita velocidade para tentar achar o gol não conseguiram achar o gol, mas foram para os pênaltis os pênaltis na cabeça de vocês já eram uma coisa assim muito concreta eu acredito que o processo do jogo era nós iniciarmos os 15, 20 minutos porque sabíamos da pressão pela qualidade que eles têm suportarmos isso, estarmos equilibrados para isso porque nós íamos ter oportunidade nos contra-ataques então essa foi a nossa estratégia ter um jogo mais verticalizado, um jogo mais direto para que a gente pudesse aproveitar esses espaços na construção eles trazem os dois zagueiros abrem muito dando amplitude com um volante, hora entrando, fazendo um terceiro na linha deles e hora pela frente e isso eles espetam os laterais então automaticamente os lados do campo entre zagueiros e laterais deles acabam tendo um pouco mais de espaço nós tínhamos que explorar isso e conseguimos explorar e eles fazem dobras, trincas dentro do nosso último terço do campo eles empurram cinco atletas, hora seis então nós sabíamos se deixasse pela qualidade deles ali eles poderiam ter uma superioridade numérica agora eles tendo na iniciação na fase de construção do jogo essa superioridade é difícil? É mas está mais longe do seu gol então nós conseguimos entender isso para que pudéssemos ter uma neutralização melhor e ter uma aceleração direta então hoje não foi um jogo que a gente poderia e optamos por posse de bola optamos por ser mais verticais e ter essas oportunidades foi uma vitória que vai dar moral para vocês para os compromissos que vêm pela frente tanto para o campeonato do Cotiguar quanto para a Copa do Nordeste voltam para Natal com uma premiação grande pela Copa do Brasil por ter avançado de fase para a terceira fase então eu queria que você dissesse aqui no Troca de Passos do Esporte TV um pouquinho de como foi o clima do vestiário depois dessa classificação agora de muita alegria poderia ser diferente esses atletas merecem tem que comemorar realmente por tudo o clube vem em uma fase de reconstrução a equipe estava na série D há dois anos atrás da D veio para C da C veio para B então mérito também da nossa diretoria nosso presidente nosso vice todos que fazem o nosso futebol o nosso executivo então essa reconstrução dessa parte financeira para o clube isso vocês não imaginam o quanto vai ser importante o quão útil vai ser para essa fase esse clube merece temos uma torcida apaixonada temos uma torcida do Rio Grande do Norte gigantesca aonde eles merecem isso então veio com anos de sofrimento anos de degrau por degrau e essa ascensão acabou sendo em seguida então muito rápida então para isso agora estamos num momento de reorganização de reestruturação aonde nós precisamos mesmo criar uma estabilidade criar um alicerce bom para que assim possivelmente futuramente a instituição possa ir crescendo pouco a pouco obrigada Fernando parabéns para você muito obrigado e aí e aí e aí